Dois vídeos rápidos para matar dois coelhos de uma caixa d'água só, como eu costumo dizer. Aqui com o launcher original, uma pessoa queria saber como é que é o termo da grade de programas entre essa visualização e a visualização de listas. Aqui, lista, clicou aqui no botão menu, grade. Eu acredito que uma pessoa não conseguiu achar, mas é isso. A outra coisa era como alternar, mas como alternar não, depois de instalado, como é que abre um launcher. Esse aqui, por exemplo, é o original, então, para alternar entre o outro launcher é só apertar na casinha. Aqui, na home, que vai aparecer esse aqui. Enquanto você, aqui eu vou apertar no que eu instalei, que é o launcher pro, pronto, já modificou. Enquanto você não clicar naquela opção, nessa aqui, utilizar por pré-definição para esta aplicação, ele vai continuar apresentando essa opção de qual launcher você quer usar. Correto? Então é isso, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.